Fala galera, eu sou o Kaique, sejam bem-vindos ao canal Amigos da Rússia. Bom pessoal, quem me acompanha nas redes sociais sabe que dia 7 do 7 foi meu aniversário, eu completei 33 anos de idade e aconteceu uma coisa muito curiosa, mas pra mim foi bastante curiosa mesmo, que foi a minha festa de aniversário com decoração da macho e urso. Você deve estar pensando, Kaique, você com 33 anos, uma festa de macho e urso, você não tem vergonha não? Hum, não. Bom pessoal, brincadeiras à parte, a festa não foi minha. Eu tenho uma priminha que fez 2 anos de idade a Eloá e coincidentemente, podem acreditar gente, não tenho participação nenhuma no gosto dela por causa de macho e urso, porque apesar dela ser minha prima, eu não tenho tanta aproximação com o pai dela da gente conviver, caminhar juntos, sair. Na infância, meus primos andavam bem reunidos na casa da minha avó, mas depois que todo mundo ficou adulto, cada um fez sua vida, e nós nos vemos na casa da minha avó, ou em eventos como aniversários e coisas do tipo. Ainda assim, por ironia do destino, a Eloá, a minha priminha, filha do meu primo direto, ela é fã, muito fã do desenho macho e urso, que na verdade é um desenho que tem se destacado muito, não só no Brasil, como em todo o mundo. Inclusive, eu já tive a oportunidade de fotografar ela e postar lá no Insta, arroba Amigo da Rússia, ela com a camisa do desenho. E daí, no dia do meu aniversário, o que é que aconteceu? Esse ano foi um ano muito complicado pra mim, eu realmente estive sem tempo, se é que vocês me entendem. E devido a essa minha falta de tempo, eu não fiz nada, eu não comprei pizza, eu não comemorei meu aniversário e não passei com o meu pai, porque agora eu tô morando em outra cidade com o meu irmão. E daí, vi meu pai, ganhei presente, conversei com alguns amigos, recebi mensagens, e quando foi à noite, eu resolvi ir pra festa da minha priminha. E daí, eu tô lá, me arrumei e tudo tal. Não tem a noção, galera, do que ia ser a festa, não tem ideia do que ia rolar. Peguei lá o carro, foi quando eu cheguei na festa, que eu entrei no aniversário macho e urso. Eu digo, não, mentira. A menina nasceu no dia 7 do 7, é do mesmo ano, do mesmo data, a mesma data que é minha do aniversário, mesmo ano não, né, que ela tem dois anos e eu tenho 33. Mas é da mesma data do aniversário da minha. E gosta da Rússia também, de alguma forma. A menina já gosta da Rússia. E ela tava linda no aniversário, como vocês vão poder ver agora na imagem. Caminhando pra cima e pra baixo com a roupinha de macha. Toda a decoração, a festa tava impecável. Os bonecos do desenho, a florestinha, o bolo de macha e urso. Toda a decoração da festa tava impecável, tava muito linda mesmo. E eu parei e pensei, meu Deus, muito obrigado, porque mesmo eu não tendo condições financeiras de fazer alguma coisa, de comemorar, ou de fazer algum bolinho, que eu até tenho vontade de fazer pra filmar aqui e mostrar pra vocês, consegui ter um aniversário personalizado da Rússia. Olha que coisa. E brincadeiras à parte, mas realmente, sou muito grato a Deus por tudo que acontece na minha vida. E essas coisas me fazem ver como uma palavra chamada sincronicidade, ela existe. E eu acredito muito nisso, sabe, galera? Que Deus permite em nossas vidas, às vezes, sincronicidade das coisas. As coisas vão acontecendo em um patamar que tudo vai se encaixando ao que a gente gosta, aos nossos sonhos, aos nossos projetos, e por aí vai. E pra finalizar esse vídeo, eu quero compartilhar uma experiência que eu tive com o desenho macho e urso. Teve um ano, acho que foi ano passado, ou ano reatresado, não lembro bem, que a produção do desenho macho sentou em contato comigo, porque eles estavam vindo pra alguns países, e entre os países eles iam pro Brasil. Então eles quiseram fazer uma parceria de entrevista, de divulgação, de coisa do tipo, lá na página, porque a página do Amigos da Rússia tem cerca de 10 mil likes, 10 mil seguidores, e eles queriam fazer uma parceria. E daí, infelizmente, tiveram uma mudança de planos e foram pra outro país de língua latina e não vieram pro Brasil, e por isso essa parceria não saiu do papel. Mas, inclusive, se você, produção de macho e urso, tá vendo esse vídeo agora, cola aqui que a gente faz a parceria. Vai ser um prazer compartilhar com vocês, enfim. Bom, então posso dizer que macho e urso mais uma vez são presentes na minha vida. Eu não assisto desenho, até porque ultimamente eu não tenho assistido muita coisa, mas foi uma experiência legal que eu queria compartilhar com vocês. Bom, e se vocês querem ver o álbum que eu fiz de fotos da festa, vai aqui, que tem o meu Instagram, é o Instagram daqui do canal, na descrição, e dá uma olhada no blog também. Pessoal, muito obrigado. Obrigado por você estar aqui. E se você assistiu o vídeo até esse ponto, não saia sem deixar o like, por favor. Dá um like, compartilha nas redes sociais e comenta com seus amigos. Muito obrigado. Da Zidânia. Pakapaká. 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 Pakapaká.